Bom, o nosso canal é chamado Questiones, não é à toa. Sempre trouxe aqui pra vocês coisas diferentes, questionamentos diferentes sobre as coisas que acontecem no nosso mundo. No caso agora, surge uma teoria, a teoria chamada agora pela própria imprensa do anjo da guarda de Donald Trump. Quem seria? Por que tá aparecendo isso? Porque durante a tentativa de tirar a vida de Donald Trump, foi identificado agora em vários vídeos, dois objetos voadores não identificados. Isso mesmo, que não aparenta com nada de que alguma nação possua que o povo saiba, tá certo? Então por isso que se chama objeto voador não identificado. Não tá automaticamente dizendo que é algo que seja fora do nosso planeta. Então é um objeto que ninguém sabe o que é ou a quem pertence. Bom, então este OVNI, ou esses dois OVNIs que passaram lá, é motivo agora até de notícia do próprio Daily Mail. Mas eles trazem isso, e nós sabemos, e eu acredito que principalmente quem tem que saber isso é o próprio Donald Trump, que foi Deus que salvou a vida dele. Então isso ele tem que saber. Agora, o que vem dessas teorias, essas coisas, a gente traz como curiosidade e pra tentar entender junto, ter opiniões aqui do que pode ser. Vamos lá pra tela então? Não esquece do like e se inscrever no canal, tá? Bom, só lembrando aqui, no primeiro link na descrição tem a vaquinha pra você ajudar o meu amigo, o Ronaldo Machado, sargento da polícia militar, que teve que simplesmente agora ficar em uma cama. Por quê? Porque ele está com aquela doença ela. Uma doença degenerativa, gente, que é muito complicada. E ele precisa, por exemplo, estar conectado ali a aparelhos o tempo inteiro pra manter a vida dele. Então eu peço a você que possa doar. Eu quero agradecer muito a todos que entraram na campanha, que doaram. Ele precisa comprar um gerador de energia, ele precisa de um computador pra voltar a se comunicar, porque perde, gente, não consegue falar. Até pra ele poder se alimentar, fica quase que impossível. Então ele precisa desses aparelhos, tá bom? Pra facilitar um pouquinho mais, trazer um pouco mais de conforto pra ele, tá bom? Então ele trabalhou comigo, é um cara super do bem, um sargento fenomenal e que hoje serviu tanto ao seu povo, né? Ao povo de São Paulo, povo brasileiro, e hoje ele precisa da ajuda. Então eu conto com vocês pra gente, ó, fazer essa vaquinha dele estourar, ir longe, tá bom? Pra que possa ajudá-lo aí, tá bom? Bem, olha só, gente. Teoria do anjo da guarda. Olha só, de Donald Trump. Liga a OVNIs. Por quê? Vamos entender... Deixa eu pausar a propaganda ali. Isso, pronto, ó. O que que diz aqui? Tá no próprio Daily Mail. Teoria da conspiração, teóricos da conspiração, estão promovendo a ideia de que alienígenas, é, aí tem essas coisas, né? Fizeram uma aparição na tentativa de, né, que foi... No dia da tentativa de tirar a vida de Donald Trump. Imagens do comício da Pensilvana, em 13 de julho, parecem capturar objetos voadores não identificados voando pelos céus. Um objeto em forma de um disco passava no fundo de uma bandeira americana balançando ao vento, pouco antes de os tiros, né, serem disparados. E outro apareceu como um orbe quando o serviço secreto invadiu o palco. Gente, isso realmente, assim, ó, no mínimo, é muito, muito estranho, tá certo? Alguns usuários da mídia social proclamaram os OVNIs como, entre aspas, os anjos da guarda que protegeram Trump das balas. O que o ex-presidente corroborou a dizer Deus me salvou dias após o comício, né? Então, bom, isso é o importante. Essas curiosidades, né, essas coisas aqui que até parecem loucas que a gente traz às vezes aqui. E nesse caso, gente, é vamos encarar como curiosidade, mistério, tentar entender e falar, cara, o que acontece? Mas o mais importante é que o próprio Trump, então não importa o que eu, você ou outros acham, o que ele acha é importante porque é a vida dele. Ele reconhecer que foi o Senhor que salvou a vida dele. que ele interviu e ali não deixou acontecer com ele. Então, é isso que ele tem que reconhecer. Bom, então reconheço, foi Deus que salvou a minha vida. É esse que é o importante. Bom, uma explicação convencional seria que os objetos eram drones vigiando a área. Mas alguns relatos afirmam que não haviam drones do serviço secreto voando no momento. Então, não seriam drones. E assim, pela distância e o tamanho, não seria drone. E pela forma do deslocamento, né? Bom, tem um vídeo aqui que o Daily Mail até postou. Esses vídeos a gente já está encontrando na própria internet, em vários lugares. Aqui está uma propaganda do Will, por enquanto, deixa eu passar ali. Mas você vê aqui. Então ficou a bandeira americana de fundo e aí passa o objeto. Só que aí o que é curioso? Um outro objeto também acontece de aparecer. Olha lá. Eles até grifaram ali, né? Colocar um círculo vermelho. Enquanto ali está tendo a ação de proteção do Trump, passa o objeto. E esse objeto se assemelha muito a esses OVNIs que nós já vimos aí em teorias, né? Quando se trata sobre esses temas. Então, aqui também tem uma outra imagem. Já vou dar zoom para vocês, ó. Que passa ali também atrás da bandeira americana. Então, são dois. São dois que passam, tá? Bom, aqui tem uma imagem um pouco mais aproximada. Desse momento, ó. Um dos momentos em que um dos objetos passa por trás da bandeira, tá? Olha lá. E por que foi visto isso? Pelo seguinte, por causa das pessoas ficarem analisando todas as imagens para ver o que que encontram. Porque tem a teoria de que teria um segundo atirador na caixa d'água. Então, as pessoas estão em busca de provas e etc, né? Para poder descobrir mais. Aqui, uma outra imagem, ó. Deste OVNI, né? Deste OVNI aqui. Então, eles colocam até a imagem disso aqui, né? Eu acredito que a imprensa até também pega essa questão. Lógico, para produzir conteúdo, ter os cliques, vender matéria, etc. Mas também, para não dar o braço a torcer sobre quem realmente salvou a vida dele, né? Que nós sabemos, como eu disse para vocês. O próprio Deus ali, para mim, é uma intervenção. Porque no momento exato que ele... Imagine, o cara fez o disparo. É muito rápido até acertar o alvo. E nessa fração de segundos, menos de segundos, é onde ele vira a cabeça. Quando ele vira a cabeça, é onde acertar a orelha. Porque ia acertar de cheio a nuca dele. Então, você vê que foi ali... Eu... Cara, por isso eu digo, ainda bem que ele reconhece. É a mão de Deus, realmente, tá? Se você for na rede X, por exemplo, você vai ver já essa teoria rolando forte por lá, né? Olha lá. O pessoal compartilhando os vídeos. Mostrando, né? Este objeto. E aqui tem uma imagem mais próxima, né? Então, olha aí o objeto, ó. Então, tá aqui. Seria esse, ó. Uma, um dos, né? Um dos objetos, ó. Tá aqui. E ele passa, realmente. Não é num formato de um drone comum, como a gente vê. Não é. É uma imagem realmente diferente do que a gente está acostumado a ver. E isso mexeu demais com o povo americano também, que está compartilhando isso. E falando, cara, o que que foi isso que aconteceu ali? Essa outra imagem mostra o momento que o serviço secreto está ali. E essa aqui ficou aquelas imagens clássicas daqueles... Eu gosto desse assunto, né? O OVN e tal. Por isso que até de vez em quando eu trago aqui pra vocês. Mas ficou aquela imagem clássica aqui daqueles objetos que, quando tira foto, a gente vê aquela bola no céu e fala, cara, o que que é isso, né? Que tipo de tecnologia? E o movimento desses dois objetos era muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. O que não condiz com um drone que seria, por exemplo, de poder estar ali sobrevoando o local pra fazer a segurança. Porque o drone ficaria mais na região paradinho, circulando ali. E não passando que nem, né, também uma bala, sabe? Passando muito rápido. Então isso aqui realmente é muito estranho. E aí agora a teoria do anjo da guarda de Donald Trump está forte. Mas eu quero saber, eu trouxe aqui como uma curiosidade sobre esse assunto, porque tá pegando bastante, pra saber a sua opinião, né? O que que você acha sobre isso? Eu trouxe como uma curiosidade, um mistério, tá, gente? Eu não posso cravar aqui o que que é. Eu não posso dizer que é um ET, que é um drone americano, que é desse mundo ou fora desse mundo. O que eu sei, na minha opinião, que eu posso opinar é que Deus salvou a vida dele. O resto fica no campo do mistério e a gente tem que se questionar. O que será que é aquilo? Então eu trouxe pra também ver a opinião de todos vocês. Deixa aqui nos comentários, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, dê o like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, questione-se, tá bom? E ó, lembre-se, no primeiro link aqui na descrição, então, entramos de cabeça aqui na campanha do meu amigo Ronaldo Machado, sargento, que está com essa doença aí, ela. E vamos também, gente, além da sua doação, sabe o que eu vou pedir? Que você possa fazer uma oração por ele, pra que Deus possa fazer também um milagre na vida dele, de que algo que pros cientistas de hoje é impossível, como essa doença, de que ele possa ser curado, por que não, né? Então fazer uma oração por ele, pra que Deus possa intervir na vida dele, ajudar, ter as melhores condições, e se Deus tiver misericórdia e achar que deve, que ele possa curar também, né? Trazer a cura, porque pra Deus nada é impossível. Então eu conto com vocês também na oração, tá certo? Vou deixar o link aqui na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.